E fala, tudo beleza? Aqui é o que você vai falando aqui, sem menos a mais um vídeo de hoje, mano, basicamente eu vou estar mostrando pra vocês os novos códigos aqui do First Battle Route, que é basicamente um novo jogo de One Piece, que tá simplesmente incrível e fazendo bastante sucesso até no Roblox. Enfim, eu vou estar mostrando um novo código pra vocês, que basicamente somando todos, dá mais de 2.300 gemas, se eu não estou enganado, a gente vai estar vendo certinho, de acordo com o que eu vou colocando o código. E é isso aí, eu vou estar aproveitando também pra girar, porque essa minha conta aqui secundária eu não tenho absolutamente nada, na minha principal eu tenho Light Mera, na minha outra conta lá eu basicamente tenho já a nova Magma, que provavelmente eu vou estar fazendo showcase pra vocês, já mostrando o quão boa ela tá. E é basicamente isso, agora sem mais noção, bora tá indo lá pros codiguinhos, e é isso aí, Sasaguio Tatakai. E aí galera, já estou aqui ó, na telinha inicial, bora tá vindo aqui em Spin de Fruta e Zawara no nome, pera aí, aí a gente vem aqui, basicamente pra tá conseguindo colocar os códigos. E o primeiro código, como vocês podem ver, eu tenho 400 gemas, bora ver com quanto eu vou ficar no final, depois de colocar todos esses códigos. Então o primeiro código é basicamente 50k em Sunny, se você quiser ver certinho qual é o código, só pausar o vídeo aí, e bora tá resgatando, basicamente esse código já deu 500 gemas. Ou seja, coisa linda demais, eu tava com 400, fui pra 900, então deu um total aí de 500 gemas. O próximo código aqui mano, é basicamente o Magma Let's Go, bora tá vendo quantas gemas ele vai tá dando aqui também, ó, fomos de 900 pra 1800. Ou seja, deu mais 900 geminhas aqui, o que é muito, mas muito bom mesmo, e é isso. O próximo código é basicamente SorryShutdown, bora tá dando um resgatado, e antes foi de 1800 pra 2040. Basicamente, 240 gemas, é, por aí. Então já bora tá indo pro próximo código aqui, que é o 60k Let's Go. Basicamente o códigozinho de like aqui, que eles conseguiram like e tudo mais. Já estamos com 2.440 gemas, com 2.440 gemas, eu acho que você já pega no mínimo, no mínimo uma rara. Mas provavelmente você consegue pegar uma época bem tranquilo, eu pelo menos peguei com menos de 2.000, é, umas 2 épicas. Então tipo assim, tá safe demais. O próximo e último código é o Free Breach. Basicamente você vai tá desgatando aqui, e vai tá te dando aproximadamente, o que, 300 geminhas, básica. Ficamos aqui com 2.720, totalizando mais de 2.300 gemas, se eu não me engano é 2.320 gemas que a gente consegue. Eu vou tá aproveitando pra tá girando aqui, mano, enquanto isso já deixa o like aí. Vou tá girando aqui rapidão, porque eu não quero enrolar não. Então já bora tá dando 1 milhão de giros aqui, pra tá vendo o que a gente pega aqui, ó. Eu acho que eu não vou girar tudo não, o que é isso? 3 vezes a fruta vai fumar seguida, mano. Que que é isso, meu filho? Mas ó, já tomo com sorte, já pego 3 vezes, incomuzinho aqui da básica. Bora tá vendo o que a gente pega agora, calma aí que eu tô meio lagado às vezes. Oh, que? Beleza, não, impossível, impossível, que isso? Eu peguei a Quake, doidão. Mano, pera aí, eu peguei a Quake. Eu peguei realmente a Quake. Não, impossível, que que isso, que que isso, que que isso, que que isso? Eu peguei a Quake, mano. Ok, mano, pra vocês verem que esse código aqui é semente magnífico, pô. Eu peguei a Quake, nada mais, nada menos. Mano, eu vou tá dando, pera aí, pera aí, pera aí. Acabei de pegar a Quake, pô. Acabei de pegar a Quake, doidão. Pera aí, mano, eu tô só testando o primeiro ataque aqui, sem mais nem menos, punho. Ó, punho. É, eu não consigo soltar porque eu tô lagado. Mas olha isso, doidão. Mano, a tela fica preta e branca. Ou foi o cara que soltou o ataque ali na mesma hora, ó. Olha, mano, ok. Eu acabo de pegar a Quake, é... Com o que? 5 giros? Então, tipo assim. Meu amigo, GG is demais. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, já deixa o like aí. Pô, se você não gostou desse vídeo aqui, você é maluco. Eu peguei uma Quake com esses códigos. Então, já aproveita pra tá colocando esses códigos aí. Porque esses códigos estão com sorte, simplesmente. Então, é basicamente isso, né, mano? Eu tipo assim, eu peguei a Quake, nada mais, nada menos que a Quake. Eu distorço o espaço e o tempo. Então, já aproveita pra até deixar um like, caso você tenha gostado desse vídeo. Que é impossível você não ter gostado. Eu peguei uma fruta lendária com o que? 5 giros? Basicamente por aí, mano. Então, o cara me destruiu aqui. Basicamente por aí. Então, deixa o like aí, compartilha os seus amigos, comenta o que você achou desse vídeo. Que foi simplesmente incrível. É isso aí. Valeu, falou e fui. E o cara me destruiu aqui porque o cara tá com inveja de eu pegar a Quake. Mas é isso aí. Valeu, falou e fui.